Atenção, porque eu vou até Brasília e eu quero que você veja comigo o que está acontecendo nesse exato momento. Teve a negociação, o governo veio a público e falou, olha, fizemos um acordo, acabou a greve. Os caminhoneiros fizeram assim com a mão, nananina não, não acabou. Vocês negociaram com alguns aí, mas eles não representam a maioria dos caminhoneiros. Então eles fizeram várias negociações e os caminhoneiros continuam parados. Continuam com a paralisação nas principais rodovias do país. E aí, eu vou até Brasília agora conversar com o nosso repórter Yuri Askar para saber sobre a negociação. Sabe o que o governo está dizendo? Que foi pego de surpresa com a continuação da paralisação. O governo acreditou ontem à noite, o pessoal foi dormir e falou, ufa, vamos dormir tranquilo que amanhã tem combustível. Amanhã eu pego o pão e o leite na padaria tranquilo. Quando eles acordaram hoje, o pessoal do governo falou, opa, os caminhoneiros continuam lá? Sim, continuam parados. Então, olha só, o governo afirma que foi pego de surpresa com a continuação da paralisação, com a continuação da greve. Yuri, você, as suas informações. Boa tarde, vamos lá. Olá, Gotino. O governo foi pego de surpresa com a continuidade da paralisação dos caminhoneiros. Com as negociações de ontem à noite, havia uma expectativa geral de que a situação fosse normalizada hoje. Uma nova rodada de negociações não estava sequer prevista na agenda do presidente Michel Temer. O único compromisso era a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros. E na pauta, a discussão sobre o fim ou a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, um imposto estadual. Mas muitos secretários pediram o adiamento dessa reunião, alegando dificuldade para chegar a Brasília em meio ao desabastecimento de combustíveis. O aeroporto aqui de Brasília está com o estoque de querosene de aviação zerado. Aos estados também não interessa cortar o ICMS, que é uma das principais fontes de arrecadação dos governos estaduais. Gotino.